Hora de pegar a estrada Vire à direita Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Vire à direita 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 Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita e depois vire à direita e depois vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita e depois vire à direita e depois vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita e depois vire à direita. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL